É o culminar de uma época bastante difícil, em que em janeiro já nos davam como mortos. Acho que fomos todos campeões, uma verdadeira família, e que onde tivemos de tomar decisões muito profundas, com a entrada aqui do nosso amigo Bruno Laje, não tirámos um laço tão profundo, tão profundo, e conquistarmos este verdadeiro título, que é de todos os benfiquistas, mas principalmente de vós, principalmente deste homem que está aqui ao molar. Aqui há dias alguém escreveu que era o título do presidente pela resistência, e ele percebi que significa a resistência de toda a gente. Nos últimos dois anos o Benfica foi atacado por todo lado, foi tudo posto em causa, mas este 37 pessoas, que me perdoem, mas sabem muito mais do que o simples título. O Benfica tem que continuar unido, e vai continuar unido, e é como está ali escrito, é rumo ao 38. Este ano teve um sabor especial, porque bateram-nos muito, bateram-nos muito desde o inicio. É o meu quinto campeonato aqui pelo Benfica, e eu acho que esse tem um sabor especial.